Eu queria trabalhar com o senhor, o senhor não é como serviço pra mim? Então eu fui contratado pelo SBT e naquela semana ajeitar meu cabelo, colocar um terninho chique e me transformaram num assistente de palco do Gugu, num mini Gugu. É muito legal que isso me abriu de portas. Nesse período gravei dois CDs que saíram pela Warner, o primeiro com participação de Daniel e Rick Renner e o segundo só de datas comemorativas, um CD bem pra crianças mesmo. E por conta desses CDs, pra fazer a divulgação desses trabalhos, acabei participando de muitos programas de TV aberta. Me contaram que você é o maior sucesso, é verdade, turma? É. É? É. Ele tá confirmando que é. Você vai cantar, que música você gosta de cantar? Qual o cantor que você mais gosta? Daniel. O Daniel. Você sabe cantar alguma música, Daniel? Eu te amoçar, que a gente canta, um bumbum bate, um bumbum bate, um bumbum bate, um bumbum bate. Canta uma de outra. Você canta uma de Chitãozinho Chorola? Você sabe alguma? Sei. Então cada uma. Eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém, por ela fui feliz, eu sei. Não sei se foi real, por ele. Termina o programa, fala boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Vou voltar aqui segunda-feira pra cantar. Vou voltar aqui segunda-feira pra cantar. Pra cantar duas que eu vou ensaiar com esse maestro que não sabe nada de música. É... Fala boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Um abraço. Boa noite, Brasil. Um abraço. Até. Abraço. Boa noite, Brasil. Um abraço nele. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Ele está fora. Eu me amarrei. Uau. Prazer. Obrigada. Você gosta do Daniel? Gosto. Gosto. É. Não tem nada, já é. Posso mandar um abraço? Claro, pode. Quem tem perguntas aqui pro Danny Boy, nosso amigo Danny Boy? Ele canta mais algum tipo de música? Canto. O que? O que você mais canta? Você lembra? Eu canto a música do Leonardo. Do Leonardo. Do Zezé de Camargo e Luciano. Ele vai cantar, ele vai cantar. Então canta um trechinho aí do... Do Zezé de Camargo e Luciano. Você é minha luz esclarela Ele vai cantar meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Já foi algum show de algum deles? Eu já cantei com o Daniel no Fapija. Ah é? Aonde? Na Fapija. Também eu estive com ele ontem. Eu queria mandar um abraço pra ele. Aí onde mais você esteve? Desculpa. Onde eu estive com ele? Aqui. Aqui? É. No... No Camarim. No Camarim, né? Eu queria mandar um abraço pra ele. Manda. Ele tá vendo a gente. Daniel, um abraço. Eu fui até no programa do Luciano Huck. E o Danny Boy aqui? Danny Boy? Oi. Conta pra mim o seguinte. Você vai todo domingo agora ou você vai lá no Gugu? Todo domingo. Todo domingo? Todo domingo. Religiosamente? É. E tá gostoso lá? Tá. O que música do Catinga eu ver que você gosta? Eu a paz. E preciso é o pensamento dela. Fala pra ela. Fala pra ela que sem ela eu não digo. Viver sem ela é o que eu ativo. Vai dizer. Vai dizer. E ela fala você de salgadinho. E você tem uma felicidade. Eu a perdoa os nossos pensamentos dela. Tá bem. Fagodeiro ele. O Salgadinho, ele adora a música sertaneja. De sertaneja o que você gosta? Manda o gogó aqui com ele. Vamos ver. Chuva no telhado. Você sabe essa? Sabe essa? Então manda, manda, manda. Manda os dois no gogó. Eu não sei a letra inteira, mas eu gosto muito. Vai. Chuva no telhado. Beito no marão. E eu aqui. Nossa solidão. Eu fiz muita coisa de imprensa em geral. Bastante revista, bastante jornal. Fiz bastante show pelo Brasil todo. E o que é muito legal é a forma com que as pessoas receberam o Danny Boy. A forma com que o Brasil recebeu o Danny Boy. Porque todo o projeto que me envolvia era legal e as pessoas consumiam isso. As pessoas queriam saber disso. Até que veio o convite do Carlos Alberto de Nóbrega pra eu ter um quadro dentro da praça. Eu interpretava o Danny Boy mesmo que dizia ser namorado da Carla Pérez. Prometido com a Carla Pérez. Fio, eu não disse nada. O povo que disse. Sabe você é um cara de pau, moleque? Você tá na idade de namorar de Carla Pérez. Você tem que brincar. Mas eu penso em brincar. Ah, é? Você brinca de quê? De médico com a Carla Pérez. Ô, ô, molequinho. Ô, molequeira sem vergonha. Por que você não vai brincar com gente do teu tamanho, hein? Em vez de pensar na Carla Pérez. Ah, olha aí. Ô, molequeira sem brincadeira. Te vi uma vez que me apaixonei. Danny Boy, eu tô apaixonada por você. O que que você faz? Ô, senhora diz que apaixonada por você, você dá um beijo nela. Danny Boy, eu tô vendo que você é lindo. Ô, é... Danny Boy, você viu que você... Então, vamos fazer uma coisa? Vamos sair cantando e dançando juntos? Tio Carlos, você acha que fica legal só sair cantando com a gente? Claro que vai ser legal. Gente grande é tão inocente. E eu virei uma verdadeira febre pelo Brasil. Virei álbum de figurinha, virei chiclete, virei boneco. E conciliar essa vida de cantor, artista, humorista. Acabei fazendo um especial de Dia das Crianças do SBT, que eu fiquei seis meses sem ir pra escola. E não deu muito certo. Acabei reprovando. E tudo que tinha em circulação teve que sair. E o Danny Boy teve que sair de cena. E eu nem andei por ela Por isso resolvi voltar Sem segredos da paixão Por eu não ser mais que não Ela resolveu me abandonar Aplausos 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 Obrigado.